dia do Conselho do Mercado Comum. Para mim, pessoalmente, antes de mais nada, é uma grande felicidade que a primeira cúpula do Mercosul realizada no Brasil, de que eu tenho a honra de participar como chanceler, seja aqui no meu estado natal, no Rio Grande do Sul, nesse belíssimo cenário do Vale dos Vinhedos. Eu não quero rememorar muito, mas eu comecei no Itamaraty trabalhando com o Mercosul, participei recém-formado pelo Instituto Rio Branco, participei da primeira cúpula, primeiro Conselho do Mercosul em Brasília, em 1991, e acho que eu posso afirmar que das muitas ocasiões, das muitas cúpulas que eu participei do Mercosul, essa é, sem dúvida, uma que se coloca entre as mais produtivas, com mais resultados. Queria dizer que o presidente Bolsonaro tem uma visão muito clara sobre o Mercosul, o Mercosul que tem tudo a ver também com o que nós estamos fazendo no Brasil, com o novo projeto de Brasil que o presidente trouxe, uma ênfase em reformas modernizantes, no aumento da competitividade e na defesa intransigente dos valores democráticos e das liberdades fundamentais, sempre com foco em resultados concretos para os cidadãos. Neste semestre da presidência para o tempo de Brasileira, nós tivemos resultados, entregas variados, nas três frentes que nós costumamos repartir as nossas atividades no Mercosul, o relacionamento com os parceiros externos, os temas econômico-comerciais internos ao bloco e a dimensão político-institucional cidadã. No relacionamento externo, como sabem, nós fechamos em agosto o Acordo de Livre Comércio com a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, na sequência da conclusão do acordo com a União Europeia em junho, durante a presidência argentina. Esses dois acordos são, sem nenhuma dúvida, um marco histórico para o Mercosul e para a política comercial de nossos países. Eles determinam uma mudança de sinal, um antes e um depois, quanto ao nosso compromisso com a abertura e com a integração das nossas economias ao mundo. A nossa agenda externa, como sabem, também não se esgotou nisso. Nós avançamos em outras frentes já abertas, como o Canadá, com a Coreia do Sul, com Singapura e com o Líbano, sob o impulso da finalização dos acordos com a União Europeia e com a EFTA. Também estamos em conversas exploratórias com vários outros parceiros. Seguimos buscando, por exemplo, um diálogo com o Japão, com vistas a um futuro acordo, entre outros parceiros da maior relevância. Dentro da nossa região, nesse semestre, nós mantivemos uma dinâmica de aproximação com a Aliança do Pacífico, realizamos uma reunião da Comissão Administradora do nosso acordo com a Colômbia e demais passos firmes para lançar negociações de livre comércio com alguns países da América Central e do Caribe. Já manifestamos formalmente nosso interesse em abrir, por exemplo, negociações com a República Dominicana, para dar uma ideia da extensão do nosso relacionamento externo. É importante lembrar, na vertente sul-americana, que em janeiro, agora desse ano, graças aos acordos do Mercosul em toda a região, nós completamos a formação de uma área de livre comércio na América do Sul. E um dos nossos desafios são expandir essa fronteira de livre comércio. Entre os quatro sócios do bloco, nós fechamos acordos importantes a serem assinados amanhã, como o de proteção mútua de indicações geográficas, iniciativas facilitadoras do comércio em matéria regulatória, transporte de produtos perigosos, serviços financeiros, cooperação na defesa do consumidor, reconhecimento recíproco de assinaturas digitais. Esses acordos são prova de que o Mercosul se reencontrou plenamente com a sua vocação original para uma agenda econômico-comercial e para a melhoria do ambiente de negócios nos nossos países. Um tema, como sabem, é prioritário para o Brasil, é a revisão da tarifa externa comum, prioritário, acho que, para todos nós, aqui os sócios. Nos seus 25 anos de existência, a tarifa externa comum nunca passou por uma reforma integral e os seus níveis são relativamente ainda muito altos e podem prejudicar a nossa competitividade. Na presidência brasileira, nós trabalhamos intensamente no plano técnico para modernizar a tarifa externa comum, com o objetivo de torná-la um instrumento eficaz para nos inserir mais vantajosamente na economia mundial. Avançamos bastante, mas ainda não concluímos essa tarefa. É desnecessário dizer que o calendário político no interior do Mercosul influiu nisso, claro, com eleições em países-chave do bloco, mas temos uma boa massa crítica de resultados, contudo, para entregar a revisão da tarifa externa comum na próxima presidência, na presidência paraguaia, se tudo der certo. Esse passo é importante para que nós, do ponto de vista do Brasil, continuemos fazendo do Mercosul um instrumento importante do nosso processo de reformas, que é um processo que está levando já a um novo dinamismo na economia brasileira, a uma perspectiva de um novo ciclo de crescimento, dessa vez um ciclo de crescimento baseado no investimento privado, baseado em fundamentos sólidos, um processo da economia brasileira, mas que vai ser seguramente benéfico para todos os sócios do Mercosul. Apesar de não estarem ainda sob o guarda-chuva do Mercosul, eu quero mencionar também que, neste semestre, o Brasil concluiu dois acordos, o acordo bilateral de livre comércio no setor automotivo com a Argentina e as negociações de um acordo semelhante com o Paraguai, praticamente concluídas. Argentina e Paraguai também firmaram um acordo entre si nessa área, entendimentos que vão facilitar a plena adequação do setor automotivo ao Mercosul. Como exemplo do caráter multifacetado da agenda do Mercosul, eu queria mencionar a assinatura do acordo de cooperação policial em espaços fronteiriços, que regula a perseguição de criminosos para além da fronteira. É uma prova de confiança entre os nossos governos e determinação no combate ao crime. Também assinamos o acordo de localidades fronteiriças, que facilitará a vida dos cidadãos residentes nas cidades de fronteira, em questões como saúde, educação e circulação. Ainda na parte não comercial, eu queria sublinhar o enxugamento do organograma do Mercosul e a aprovação de parâmetros de produtividade e prestação de contas dos órgãos técnicos do Bloco. Também melhoramos a participação do setor privado nas reuniões e lançamos mandatos para elaborar um plano de ação contra a corrupção, emitindo sinais claros da sintonia do Mercosul com as demandas e preocupações das nossas sociedades. O Mercosul pode ser, está sendo e tenho certeza que continuará sendo um instrumento de boa política. As declarações presidenciais a serem emitidas aqui na cúpula sinalizam as prioridades, prioridades de governo e interesses nacionais muito claros. Passam por temas muito variados, como o nosso passado comum em missões jesuíticas, por exemplo, isso é outra dimensão interessante, a formação de um circuito entre as missões jesuíticas em todos os nossos países, que além da importância em si, é um símbolo muito claro de união e de integração. Sobre o futuro próximo, queria mencionar que o Mercosul só nos serve e se continuar sendo um processo de integração aberta, democrático e livre, como está sendo hoje. O chanceler do Uruguai, espero que me permita mencionar uma menção que ele fez durante a reunião, diz que 2019 foi talvez um dos melhores anos, se não o melhor ano do Mercosul, desde a sua criação. Eu acho que isso é um reflexo do compromisso dos nossos quatro países em arrumar a casa, em tornar o Mercosul aquilo que as nossas sociedades esperavam lá em 1991, quando foi assinado o Tratado de Assunção e vejo que as sociedades estão percebendo isso, a maneira como olham o Mercosul hoje é diferente do que era um ano atrás ou até recentemente, percebem o Mercosul como parte integrante do processo de mudanças, como parte do processo de transformações necessárias e eu também com essa minha experiência da época, me lembro daquela época em 1991, começo dos anos 90, como no Brasil certamente, acho que nos outros países também, o Mercosul foi uma janela de esperança que se abriu, uma janela de modernização das economias, uma expectativa de ser um instrumento de novidade, um instrumento de transformacional, isso estamos recuperando essa vocação. Esse é o Mercosul verdadeiro, nós estamos aqui apresentando com todos esses resultados concretos e com uma extraordinária atmosfera, um espírito construtivo que nós reiteramos hoje nas nossas reuniões. O Mercosul original, o Mercosul que está na base dos seus tratados fundacionais e tenho certeza que nós seremos capazes como países e como bloco de seguir nesse caminho, porque esse é o caminho que esperam as nossas sociedades. Quero mencionar mais uma vez, agradecer e enaltecer o papel dos meus colegas, os demais chanceleres dos países, membros do Mercosul, nesse trabalho e um grande destaque para os chanceleres Jorge Forri da Argentina e Rodolfo Ninovoa do Uruguai, que participam aqui pela última vez de uma reunião, espero que pelo menos nesse ano, de um conselho do Mercosul. O trabalho de ambos foi absolutamente fundamental para a consecução desses objetivos e com o chanceler Antônio Rivas, do Paraguai, estamos prontos a continuar trabalhando agora a partir de amanhã, depois da cúpula presidencial, claro, na presidência para a Templo de Paraguai, para continuar com esse Mercosul, que é o Mercosul da aspiração, do sonho dos nossos povos. Muito obrigado a todos. A gente tinha combinado sem perguntas para também não atrasar aqui o nosso jantar, estamos conversando, já conversamos, já conversamos com o senhor, sei lá, Forri. Não, ainda não temos detalhes, ainda não temos detalhes. Bom, então mais uma última. Bom, o presidente de São Paulo, nas declarações finais agora sobre as tensões da região, a Argentina e o Uruguai parece que diferiram um pouco em relação à Bolívia. As declarações do chanceler Antônio Rivas voltavam para o fato de o Uruguai não reconhecer a legitimidade da presidência auto-proclamada da Bolívia e o chanceler falou da não-legitimidade da eleição do presidente Moraes para o governo referente em 2016. Obviamente é uma questão muito complexa a que a política também é do outro, mas o Brasil foi muito rápido em reconhecer a auto-proclamada do presidente Jornaliano. Eu não queria entrar muito nisso aqui, porque ter uma análise do quadro boliviano, também não quero, por minha parte, interpretar o pensamento dos demais chanceleres, mas dizer uma coisa muito importante. Ficou claro nessa conversa que nós tivemos aqui que, independentemente de diferentes interpretações, o nosso compromisso com a democracia é o único e essa é a base. Também a franqueza, a qualidade do nosso diálogo se refletiu nisso. Nós temos o mesmo impulso como a democracia, como a liberdade na região e tenho certeza que isso se manterá, cada um com a sua opção e esperamos que esse nosso trabalho conjunto, que o Mercosul continue sendo, como eu tenho insistido, um polo de democracia e de liberdade no conjunto da região. Isso é o que eu queria dizer. Obrigado a todos. Obrigado.